Houve pessoas no passado como o Hardy, o Hardy e o Littlewood, que vocês já devem ter ouvido falar, que são matemáticos que trabalharam na Inglaterra, eram muito famosos por tentar fazer, tiveram várias tentativas da hipótese de rima. Eles eram famosos por passar os seus alunos de doutorado a hipótese de rima em formas disfarçadas. Isso era bacana, o cara chegava aqui, acabava o exame dele, passava nos cursos básicos, fazia o exame de qualificação, chegava lá para ele, professor, rapaz, eu estou pronto para começar na minha tese. Aí o cara, pois não, por que você não pensa nesse problema aqui? Considera essa função mid-meibus, que é só 1 menos 1, por que você não soma essa função mid-meibus até x e tenta provar que ela não é tão grande assim, é só no máximo raio de x. Aí o cara, professor, beleza, problema tranquilo, viu? Vai para casa, pensa um pouquinho, tal, tal, seis meses depois ele volta e, professor, rapaz, não consegui não. Tá bom, já sabia, porque isso é equivalente à hipótese de rima. Tchau, tchau.